Ok pessoal, estamos de volta de novo com mais um vídeo, isso aí não podia ser muita outra coisa né. Então vamos lá, continuando nossa ordem ao contrário, é, não tem muita coisa, foi mal aí pelo, é, mas foi a reação da hora. Roblox, esse jogo aqui pra quem não conhece, ele é totalmente online né, e são vários mini jogos dentro de blocos, mas eu acho que eu não preciso nem multiplicar isso, que, sei lá. Ah, ainda tem que fazer login cara, ah que legal, é, como é que é, ah, username, tá. Ah, a única coisa que eu tô sentindo falta, é se ele, se, é, dele ser em português, não que eu não dê pra entender, mas, sei lá. Deixa eu ver como é que funciona aqui, se você tá escrevendo, não, não é nem isso. É, tipo, vamos imaginar, não vou fazer isso aqui agora, né, depois, ah, não tá, ah, ah, tá, chutar aqui qualquer coisa, sei lá, janeiro do 1 de 2019. Aí depois, ah, tá, entendi. Não tá, então vamo lá pessoal, vou pausar aqui o vídeo rapidão, já volto lá no jogo aberto, fazer aqui o login direitinho, nós já voltamos. Então é isso, fizemos lá o cadastro, fizemos lá o cadastro, então, aqui estão os, os, é, os games, né. Nossa, já tem muito tempo que eu não jogo Roblox, né, a última que eu joguei isso aqui foi lá pelo Xbox, né, já tem, deixa eu ver, acho que já tem mais de um ano que eu não mexo com isso. Inclusive, desinstalei isso lá do Xbox, que, assim, é, inclusive vocês tem acesso lá, que quando eu faço a gravação, eu deixo aparecer, na maioria das vezes, a biblioteca de jogos, já não tá mais lá muito tempo, então, é, tranquilo, mas vamo dar uma explorada aqui, que a interface mudou bastante. É, 13 mais, eu tenho mais de 13 anos, na realidade tem 18, então, tá bom. Eu sei, a voz, como, a voz aqui pelo microfone parece meio assim, de 13, mas, acreditem, é 18 mesmo. Então vamo lá, eu não tenho nenhum amigo aqui, eu acabei de criar essa conta, então, legal. Catálogo, ver todos os itens, puta, meia arduinho. Ah, não tem que não são todos, ah, não, são bastante itens, sim. Itens em destaque. Tipo, se eu quiser comprar, não que eu vá comprar, né, as asas, isso aqui. Foi mal. Desculpa, mas, é, vamo lá. Tipo, tá, eu quero comprar isso aqui, que custa mil reais, não, vamo comprar rublox, tá. Tem, então, beleza. E quanto que tá isso? 80, é, nossa. Peraí, 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 isso aqui é real, não. Centavo, centavo de dólar. É, centavo de dólar. 80 rublox custa 1 dólar, vamo lá. E 800 custa 10 dólares. Então, o dólar tá, vamo botar a cotação 3, né. Então vamo colocar aqui, a cotação do dólar tá em 3. Deixa eu ver aqui certinho pra vocês, pra, só se, tipo, sei lá, 9,99 vezes 3. Daria uma média de 30 reais, 800 rublox, né. Então, é, tá meio caro, né. Vamo prestar aqui atenção. Eu acho que tá caro. Mas, aí depois, lógico, não preciso mais continuar aqui, que já deu pra entender. Tá, mas os jogos são de graça. Então vamo pegar aqui no aleatório, né, o jogo, o jogo dentro do jogo. Então, aqui vale o aleatório. Vamo pegar esse aqui, YouTuber Tycoon. Né, já que isso aqui a gente tá fazendo pro YouTube, 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 é, vamo lá. A galera não gostou muito não, hein. Hashtag, The YouTube. Tá bom. O legal que, tipo, não tem propaganda, né. O Roblox é um dos jogos legais assim na Microsoft, que não tem propaganda assim escrota, explícita. Desculpa, mas, né. Eu acho ridículo isso, essas propagandas que eles fazem assim. Vamo lá, The YouTube. Tá, deixa eu ver aqui os comandos. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... Eu até posso deixar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... Se inscreva no canal. E... E... Se inscreva no canal. E... 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 mas tá bom então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo é esse vídeo eu sei que merece muito like de vocês tá nesse vídeo ele merece o like de vocês é inscreva-se no canal e ao você dá like não só você ajuda que o canal como youtube agora está entendendo é que os vídeos que você dá like o tipo de conteúdo que você quer assistir então dando like você vai assistir mais vídeos roblox ou mais conteúdo semelhante a esse e até vai ter algumas sugestões do canal né pra você assistir se você gostou mas lógico se inscrever a parte fundamental que você vai ter todas as novidades do canal na sua tela inicial do youtube e não é só também é lógico dividindo os passos com as outras pessoas que vão ser inscritos mas você vai ter uma novidade vai ter uma guia mais rápida para chegar ao canal para assistir algum vídeo na que é um conteúdo zinho mais voltado para a software mas é um conteúdo voltado bem para software mais para a área técnica às vezes para jogos igual o caso que está fazendo aqui mas um conteúdo assim bem legal vocês vão gostar bastante interessante cara assim antes para concluir a não ia falar mas a maioria dos agora está tendo jogo pago na roblox cara tudo bem pode ser até velho mas eu não lembro deve ter mudado um pouco mais para agora mas que bom né e só ajuda a plataforma não faleceu e é mas também tem bastante jogo legal que assim aparentemente bem legal é gratuito eu posso entrar aqui vai eu posso entrar direto caralho nem mais roblox Ah, os caras estão me dando mais a gerada aqui na coisa, né? Parece até Steam Ah, não, agora sim, agora sim Hum, muito bom Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos ver se eu consigo jogar esse aqui Se eu conseguir Consegui A gente faz isso aqui então como último vídeo Mas é bom que já dei uma mendingada, né? Deixar a tua inscrição Enquanto isso, ó, tá carregando o vídeo aqui, tá vendo? Tá carregando, calma Não precisa pausar Mas vamos lá Desce aqui um pouquinho isso Desce um pouquinho Nessa rodinha do mouse aí Desce um pouquinho Aí embaixo tu vai ver um íconezinho vermelho escrito Inscrever-se Inscreve-se aí e deixa o seu like E clica o sininho, né? Se quiser ter novidades fresquinhas do canal Inscreva-se também que você recebe por e-mail É... As novidades do canal Vamos lá, pessoal Vamos tentar fazer esse ano de 2019 Chegar pelo menos nos 2000 inscritos É... Acho que não foi uma boa ideia Ter entrado naquele servidor E já tava meio cheio Sei lá se bugou ou não Mas tá carregando aí Boa Caralho Ah, baixou, baixou Eu entrei no servidor Deu tempo Que tipo Eu fiquei meio preocupado De ter entrado aqui na minha frente E ter cagado o negócio todo aqui Tá, tá tentando conectar, né? É bem... Esse mapa é mais pesado um pouco Mas só pela complexidade aqui Já dá pra ver aqui, ó Será que é isso? Não, sei lá Tá aí uma bela pergunta assim Que eu vou fazer a vocês É... Já que tamo aqui Um tanto quanto noob, né? Agora que eu vi ali Até o negócio da desenvolvedora Mas tipo O Roblox Não, tá Lógico As pessoas colocam ali O negócio Mas será que ganha dinheiro Sobre isso, né? Eu tô aqui O jogo ele é gratuito Será que ele ganha sobre isso? Deve ganhar Também, não é possível Ah, só tem isso aqui Nem precisa carregar não Ah, que legal Um troço sinistro também Assim, sem nenhuma textura Assim, branco Um troço Cara Legalzinho, legalzinho Pô, mandou bem Detalhe Ele estrela Lua Bem feitinho Bem feitinho Pô, bem feitinho mesmo Amigo, amigo Ali Foi muito lento Tá, vai de novo Vai de novo Gostei É Pô, lembro um pouco Sei lá GTA Online Um pouco Só, né? Lógico Aqui, aqui, aqui Caralho Olha isso Olha como é que o cara chegou Puta, aí sim Tipo Eu não sei se eu sou Eu não sei se eu tenho azar Ou sou a sorte dos caras Nem que, pô Olha isso Acho que já foi pro saco Então, deixa Ah, não, velho Olha isso Faleceu também Aqui Tem uns caras bons Aqui também Aí sim Ali em cima, não É, amigo, amigo Aqui, aqui, aqui Ai, ai, ai Ah, não, 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 não Teria que a vida regenera? Acho que não Morre, regenera, regenera, regenera Deixa eu ver aqui em cima Deve ter que botar Valeu Boa Atrás Ah Ah, não ia achar o cara Tá muito bem feitinho Valeu a pena ter Das machucado no vídeo Até agora É o bônus Pra quem ficou até agora Valeu a pena Ficar aqui É Não coloca no comentário Ah, o cara se despediu Mas continua Não Bota assim Tem uma mendigada É diferente Aqui, aqui, aqui Aí sim Aí sim Ah, como assim, cara? Ah, tá Tudo bem Tem recuo pra caralho Mas, cara Não, né Acertei Eu acertei E tipo Pra partida acabar O que? Mais cinco minutos Nessa aí Tá bom Não, tá Eu sei Amigo Olha o upgrade Olha o upgrade Caralho Agora entendi Por que eu tô Toda hora Todo mundo ferra Assim Ah Ah Vambora, vambora, vambora Tipo Pra trocar de arma Só se achando show mesmo Acho que sim, né Pelo pouco Tô conseguindo jogar Aqui agora Ali, ali Ali, vai Vai, vai, vai Ah, como é que eu não peguei? Ah, tá Tudo bem Foi um tiro bonito Foi um tiro bonito Ai, 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 ai Puta, não vi Isso aqui Não, não é amigo Lá no fundo, lá no fundo Tipo, tudo bem Só a troca Que eu achei Tá um pouco lenta, né Acho que o meu ping Também tá um pouco alto Sei lá Tá com um delayzinho Mas, pô, tá ótimo Uau Não, não Não Ah, não Voltei pra essa porra Tava tão felizinho Lá com a sniper Tipo, eu gosto muito Da sniper Acho que é muito boa Aprendi a gostar, né Que no começo Não gostava não Mas Ao longo, assim, dos jogos Eu notei que a sniper Ela é muito boa Ainda mais quando Tá no hard O jogo Aí Acho que é fundamental Caralho Olha o spray aqui Eu dei um nada Ah Ah Olha isso Olha Ah Não Ah, não Vé Foi bonitinho Aí veio um cara por trás Espelhadaço Putão Aguenta, aguenta, aguenta 50 segundos pra acabar a partida Olha a cagada Vamos pega, pega, pega Deixa eu ver como é que é as caras aqui Pra fechar com a chave de ouro Não Filho da Desprezão que eu abri Quase morri ainda por cima Pô, ele recupera a vida nesse finalzinho Acho que ele recupera Olha Pô, tem escuridade e tudo Ai Ah 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 Perdemos o feio Mas tá bom então pessoal É Então é isso aí mesmo É Valeu aí por assistir Valeu aí por assistir o vídeo É Espero que vocês tenham gostado Agora sim Vamos terminar aqui Não vou ter nem mais uma outra tentação De entrar aqui Em algum outro jogo É Inscreva-se no canal Deixe seu like O like repetindo aqui pela última vez É muito importante o seu like É É muito importante o seu like Pra Ajudar no mesmo Aí você A Não só você assistir O mesmo conteúdo Né O conteúdo que você gosta No caso se for Roblox No caso desse vídeo Você vai ver o conteúdo O meu conteúdo assim Desse vídeo Mas como de outras pessoas Que trabalham Somente com Roblox Só faz vídeo Somente pra Roblox Né Que eu No canal Eu não faço vídeo focado Só em um jogo Por mais que tenha vídeo repetido Tipo Overwatch Fortnite Jogos assim Tem mais de uma vez lá Mas assim Não trabalho somente com eles Né Eu gravo mais trabalho Né Eu não gravo só esse tipo de vídeo Então No caso aqui Do Roblox Eu acho que vai Por enquanto Só vai ter esse mesmo Mas Pra acompanhar também As novidades do canal É muito importante Que você se inscreva E é isso aí pessoal Valeu por assistir aí Se inscrevam no canal Fui